Quem nunca matou aula? Aí, segura isso aqui pra mim. Você não vai fazer isso comigo, vai? É, eu acho que eu vou, hein? Mike, o que você tá fazendo, menino? Eu vou matar a aula, mãe. Ah, mas não vai. E olha que já é a terceira vez essa semana. Ah, mãe, mas todo mundo vai matar a aula. Mas você não é todo mundo. Ih, olha ali, mãe, desconto em brusinhas. Cadê? Quarta vez essa semana. Já dou o papo. Boa! Agora você pode me ajudar a limpar a casa. Acho que eu preferi ir na escola. A cada vídeo esse canal fica mais estranho. A vida funciona assim. Você vai pra escola. Yeah, escola! E não tem nada de diferente. É todo dia a mesma coisa. Na aula de hoje, vamos aprender sobre... Machado de Assis. Mas você falta um dia. Um dia. Acontece tudo. Tem cachorro quente de graça. Hoje não teremos isso. Hoje vamos ter cachorro quente pra todo mundo. Aê! De Aro Quente. Vocês lembram do De Aro Quente? Alguém da sua sala briga e vai pra diretoria. Briga, 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 briga. Tem sorteio de viagem pra Disney. E também vamos sortear 20 viagens pra Disney. Uhul! Aê! É, se bem que não ia mudar muita coisa. Eu nunca ganho sorteio mesmo. Só tem um tipo de sorteio que eu ganho. Esse aqui. E agora vamos sortear qual grupo vai apresentar primeiro. Grupo do Mike. De novo? Já é a terceira vez essa semana você ganhando em primeiro? Esse sorteio eu ganho sempre. E daí um amigo seu te conta tudo que aconteceu na escola. Por que você voltou hoje? Ah, não. Eu não tava muito afim de ir. Ah, você perdeu. O quê? Teve cachorro quente de graça. Cachorro quente de graça? E teve briga na nossa sala. Peraí, briga? Como assim? E teve sorteio de viagem pra Disney. Eu ganhei um. Viagem pra Disney? Filho, vem lavar a louça, vem? Cachorro quente. Nesse momento você está se sentindo a pessoa mais azarada do universo. E daí você pensa? Ah, não. Amanhã eu vou pra escola e vai acontecer coisas legais. E daí você vai pra escola esperando algo legal acontecer. E não acontece nada. E na aula de hoje não temos cachorro quente nem viagem pra Disney. Só teremos... Machado de Assis. Na verdade tem algo que acontece. Você descobre que no dia que você faltou, o seu melhor amigo fez um novo melhor amigo. Isso é inaceitável. Nando, Nando, cadê o... Eu acho que essa peça é aqui. Não, Nando. É aqui. Não? Não é. Não vai encaixar. É aqui. A peça é aqui. Eu acho que não é. Nando! Eu falei, eu disse, você não me ouve. E aí? E aí? Acionar amigo. Onde eu tô? Vamos ficar a noite toda acordados. Vamos! Jogando videogame. Aê! Amigo, estou aqui. Por que você está fazendo isso? Os seus problemas são meus também. Obrigado por estar comigo. Foi meio burrice, mas obrigado. Vou te dizer então que nada... E aí? Como você está? Ele é seu novo melhor amigo agora, é? Não. Ele só me pediu ajuda para montar um quebra-cabeça. Sério? Sim. Até que a gente montou muito rápido. Ué, por quê? Porque na caixa estava escrito de 6 a 8 anos. E nós demorou só 10 horas? Nando. Nando fazendo nandices. Se você gostou do episódio de hoje, clica com força no like. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Galera, lembrando que a promoção das camisetas do Fala Ideário dura só até hoje. 30 de março, sábado. Até a meia-noite. Isso, corre, hein? A promoção é, você compra uma camiseta, compra duas e ganha a terceira mais o mousepad do Robson. Pra isso você tem que colocar as três no carrinho. Que daí? Uma já fica de graça e você ganha o mousepad. Aproveite. Tchau. Tchau.